Brindos Lichos, estamos lixos Baratas, me deixem de suas patas Latos, entre nos sapatos Do cidadão, sem envelheçado Fugas, cabendo minhas rugas Ao ser pinado, sempre listado Põe-lhe o iludor, vou te mudar Porque aqui na falunel Sobem os escrotos, e aqui vai ter Lichos escrotos, saiam dos seus corpos Lichos escrotos, venham enfeitar Meu lar, meu jantar Meu nobre, baratas Lichos, desceram os lixos Baratas, me deixem de suas patas Ratos, entre nos sapatos Do cidadão, sem envelheçado Fugas, cabendo minhas rugas Ao ser pinado, ser ministrado Põe-lhe o iludor, vou se fuder Porque aqui na falunel E aqui vai ter Bichos escrotos Bichos escrotos Bichos escrotos Meu lar Lichos escrotos Meu nobre, baratas Bichos escrotos Bichos escrotos Bichos escrotos Vão se fuder Porque aqui na falunel Sobem os escrotos E aqui vai ter Bichos escrotos Saiam dos escrotos Bichos escrotos Venham enfeitar Meu lar Meu jantar Meu nobre, baratas Minha